A pandemia mostrou a verdadeira face do capitalismo. Eles pensaram que não iríamos reagir. A rebelião dos Estados Unidos acendeu o pavio. Hoje o mundo está pegando fogo. Contra o racismo, contra a repressão, contra os ajustes dos trabalhadores em todo o mundo. Contra o capitalismo. Nós somos os jovens que estão na linha de frente. Porque nosso futuro está em jogo. Eles só tem a oferecer ajustes e insegurança no trabalho. O racismo, machismo e destruição ambiental. Defendemos o óbvio, o direito à saúde, à educação e ao trabalho. Temos que virar tudo. Hoje, mais do que nunca, vamos acender a chama do internacionalismo, da revolução, do socialismo. Sábado, dia 20 de junho, 12 horas, a Liga Internacional Socialista convoca um encontro de jovens socialistas com mais de 20 países de todas as regiões do planeta. Junte-se a nós. Tchau. Tchau. Obrigado.